Fala aí galera, beleza? Mais uma vez trazendo vídeo aqui para o canal e dessa vez vou trazer uma nova rede social que ela é uma ICO também e ela está pagando muito bem. Se ainda não é inscrito no canal CryptoCoin Brasil, se inscreva e ative as notificações para ficar sabendo sempre quando tem vídeo novo. Ah, e deixe like aí no vídeo porque ajuda o canal a crescer ainda mais. Valeu, brigadão! Então vamos lá gente, primeiro eu vou falar do valor que ela já está tendo. Se vocês vierem aqui no CoinMarketCap e procurar pela moeda Viewly ou só pela sigla View, vocês vão ver aqui a moedinha. E ela já está valendo 0.089781 cents de dólar. E ela está subindo, se vocês podem perceber aqui, como vocês podem perceber, ela teve uma alta de 30.86. E aqui embaixo a gente tem um gráfico dela. Está mostrando que ela está subindo e tal. Então é uma rede social, uma ICO extremamente nova. Começou aqui em 20 de novembro, tá? E até aqui no dia 13 de janeiro ela está aumentando aqui. Está tendo até um aumento bacana. Então vamos lá. O link vai estar aí na descrição. Vocês vão cair aqui nessa página. E tudo que vocês precisam colocar é o nome, o e-mail, um password, confirmar o password. Responder aqui o ReCAPTCHA, né? E botar para... Botar para submit, para se inscrever. Então pronto. Eu estou logado. Essa aqui vai ter... Vai ser mais ou menos a tela inicial de vocês. E é uma rede social voltada para postar vídeos. Então como funciona? Além de você estar ganhando os seus 50 tokens aqui no Vueli. Você também vai ganhar a partir da postagem de vídeo. Como vocês podem ver aqui está em vídeos recentes. Então esses vídeos acabaram de ser postados. Tá? E vocês vão também ganhar pelo acesso aqui. Então aqui em cima vocês podem ver que está escrito Travel, Business, Nature, Music, Politicians, Sports e IQ. Aqui vão ser os tipos de vídeos que vão estar disponíveis. Se você clicar aqui na abazinha do lado vai ter a Home que é essa tela. A Trend, que são os vídeos que estão sendo mais visualizados no momento. A sua... O seu histórico aqui. Assisti depois. Os... Os 10 canais tops do momento, né? E... É isso. Para você estar fazendo o upload, você vem aqui em cima para estar postando os vídeos, tá? E é coisa muito simples. Primeiro você vai ter que criar um canal. Você vai primeiro criar um canal. E depois de criado esse canal, você vai subir os vídeos. Por exemplo, eu vou clicar nesse canal aqui que eu fiz. Funny Vídeos Brasil. E aqui você vai fazer o upload do seu vídeo. Os canais que você vai criar, eles têm que ser um nome único. Se já tiver um canal parecido, com um nome parecido, você não vai poder criar. Vai ter que dar outro nome, tá? E daí, quando você sobe o vídeo, tem as configurações todas. Configurações básicas, como se fosse subir um vídeo para o YouTube, mas só que bem mais basicão. Então, clicando aqui na sua fotinho, no meu caso, fiz eu bem a minha foto, você vai ter, né? A sua aba com o meu canal, é... Aqui o seu balanço, o seu link de referencial e as configurações. Aqui no seu canal, é onde você vai estar editando aqui. A gente volta de novo aqui para estar adicionando mais um canal, tá? E aqui em balanços, vocês vão ver o tanto de views que você já tem. Esse token é baseado em Ethereum. Então, o que é mais legal, é que quanto mais ele vai aumentando o preço, você vai ganhar mais, porque ele vai ser convertido em Ethereum, tá? Então, aqui no meu caso, eu já tenho 200 views, e o que está dando é 18 dólares e alguns centavos. E temos aqui do lado o valor em Ethereum, tá? Deixa eu voltar aqui. Aqui o valor em Ethereum. Aqui do lado, vamos ter as transações recentes. No meu caso, foi, já é de referencial, tá? Então, cada vez que você convida mais uma pessoa, você também ganha 50 views. E isso vai somando no seu balanço. O que é muito legal. Aqui do lado, você pega o seu código de referencial, para estar aí passando para o pessoal, para estar se inscrevendo junto com você. Essa rede social é extremamente nova. A moeda pode, sim, dar uma valorizada muito legal. Se chegar a 15 cents ou a 30 cents, eu acho que já vale muito a pena. Se você tiver bastante moedinhas aqui, já vai dar um dinheiro muito legal. Então, é isso aí, gente. Mais uma vez, trazendo dicas aqui para o canal. Se você gostou desse vídeo, deixe o like aí. Se você ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva. Pois assim, ajuda o canal a crescer a cada dia a mais. Valeu, gente. Obrigadão e tchau, tchau.